O que é isso aqui? A casa da mãe Joana? Vamos todo mundo trabalhar? Vamos pro treinamento? Vai Arthur! Boa garoto! Agora pro pessoal deixar o like no vídeo. Vai Arthur! Boa garoto! Pro pessoal se inscrever no canal e compartilhar a garrafa verde. Boa garoto! Agora pro pessoal falar pro mundo inteiro que você é o mestre das garrafas.